Bem-vindo no meu canal Pesadelo App Essa semana aí, como vocês sabem, em Salvador Infelizmente mataram quatro motoristas E o meu amigo Jardel aí Falou o que aconteceu, mais ou menos, né? Ele mandou um áudio pra mim, meu parceiro Da Bahia, Coterrâneo Sobre a situação que aconteceu em Salvador, essa tragédia Graças a Deus que um salvou Então vou soltar o áudio aqui pra vocês, tá ouvindo? O Wilson, tá rolando várias versões Uma primeira que rolou foi que Semana passada um policial Que roda aplicativo também Numa tentativa de assalto Matou um vagabundo Na sala da Bahia Que é perto da localidade da Matoscura Mas na verdade nem foi na Matoscura a situação de hoje Foi em Santo Inácio Na rua Paz e Vida E você é baiano, você sabe Que essa coisa aqui em Salvador Rua da Paz, Rua da Harmonia É tudo barril A outra versão é que a mãe do traficante Passou mal e estavam pedindo Uber E ninguém estava querendo ir Só que essa versão eu não acredito, irmão Aí disseram que a ordem veio do traficante Eu não acredito, traficante nenhum quer chamar a polícia pra dentro da favela, irmão Eu não acredito nessa versão E outra coisa, chamou o primeiro E pegou o aplicativo de passageiro do primeiro E aí foi chamando os outros Pra não dar pra não ficar Gente Que não Pra depois não chegarem Na investigação Dos homicidas Chegarem nos homicidas Então pediu Do primeiro Aí sucessivamente Já tinham cinco rendidos Com rendidos de crueldade Tiro Fata usada Tiro na cara Entendeu, irmão? E um deles Reagiu O mais velho O coroa de 40 e poucos anos Reagiu E aí Luta com uma coragem Com um dos vagabundos E aí Um outro O que estava menos machucado Conseguiu fugir Segundo ele Deu entrevista E ele disse Os caras ainda deram Que ele contou Uns 20 tiros Em direção ao batalhão Coisa que eu não acredito O cara na atenção O cara vai contar Panena de tiro nenhum Aí é dose O cara também é fora E essas duas versões Que estão rolando Mas A princípio Foram todas as corridas Solicidadas Pela 99 E aí Morreram os quatro E um conseguiu fugir Sobre Proteção da polícia E É isso aí E aí A cidade está travada Que parou tudo Aqui A galera Fazia uma manifestação E eu só vou sair Mais tarde Saí fiz o pé De manhã Mas não está muito bem Está me sentindo bem Com essa situação toda E tal E o sol que a gente dá Então Então Esse é meu amigo Jadel É tanto que ele falou Meu nome É o Wilson Né Você pode ouvir aí No começo do áudio Ele relatando O que aconteceu Mais ou menos Certo Foi uma tragédia mesmo E Depois desse vídeo Aqui vai ter Outro Outros Parceiros aí Falando aí Que vai na Secretaria Pública De Salvador Para dar satisfação Para eles E esse vídeo Está um pouquinho Atrasado Foi toda essa semana Que aconteceu E alguns áudios Ele mandou para mim No dia Praticamente Que aconteceu Uns amigos meus Da Bahia Mandou Uns vídeos Falando que Fez a manifestação Lá na Secretaria Pública Que vocês vão estar Vendo aí Qualquer coisa Faça um comentário Embaixo do meu vídeo Que eu vou estar Respondendo todos Mas é complicado Né rapaziada Você tem que se passar Pelo outro Ajudar o parceiro Que graças a Deus Se salvou Muita gente Não se passa Pelo outro Salvou muitas vidas Né Que Que deu para perceber Aí No longo aí Dos vídeos Do relato Que Os bandidos Iam pedir Iam chamar mais Ubi A lotar o barraco De motorista De aplicativo Né Uns falam que é Ubi Outros falam que é 99 Nesse áudio aqui Nosso amigo Jardim está falando Que foi 99 Né Mas até onde eu sei Era Uber também Então é Com muita fé E carinho aí É Se vocês não puderem Contribuir Em dinheiro Contribui em oração Né Orando pela Família Do rapaz Que foi salvo Nosso Coterrâneo Aí Orar pelo conforto Para a família Infelizmente Dos quatro Pais de família Que morreu também Para Ter o conforto Aí Porque é complicado Você Ir buscar o pão E não trazer o pão Pensa que não Você morreu É embaçado Trabalhar E depois Infelizmente Rapaziada É Você sabe Que eu sou baiano Da ilha de Itaparica E Acontecer Essa tragédia É complicado É complicado Mesmo Então Segue os vídeos É Segue o próximo vídeo Aí Nossos companheiros Aí falando Que Manifestação Aí na Secretaria Pública De Salvador Eu apoio Meu canal Tá aberto Pra todo mundo Aí Se der Para você divulgar Esse vídeo Nos grupos De WhatsApp Eu agradeço Também Podia ser Qualquer um Né Estado de São Paulo Do Rio Em Minas Né É Complicado Em vários estados Aí Do Brasil É Só tenho Só lamentos Orar pra família Do Do É Complicado Então Gente É Segue o Víde Aí O próximo Tá bom Um abraço Até uma semana Abençoada E aí Pessoal A situação é muito grave Quatro motoristas por aplicativos Assassinados Brutalmente Uma chacina Uma vergonha Isso Solicitado pelo aplicativo Não conseguiu fugir Ou seja Poderia ser qualquer um de vocês Que está me assistindo agora Iremos fazer uma manifestação Segunda-feira Porém É muito grave Estamos indo agora Até esse grupo aqui E outros grupos indo Pra porta da Secretaria de Segurança Pública A gente sabe que as empresas também são responsáveis por isso Porque ela cobra rigor de você motorista E não cobra rigor do usuário E qualquer vagabundo Assassino Faz um cadastro E chama motorista pra morrer Então eu convido todos vocês Eu convoco todos vocês Não fique parado Porque poderia ser você Um desses quatro Poderia ser você Pai de mãe de família Vamos agora Estou convocando todos agora Nesse momento Para ir pra piedade Pra porta da Secretaria de Segurança Pública Onde o secretário Maurício Pérez Barbosa Vai ter que apresentar Esses animais Assassinos Que mataram Esses quatro Pai de família Um cara desse Não pode ser considerado bandido Você que é traficante Que vai ver esse vídeo Se você tem um bandido Desse na sua comunidade Você É um bandido É um monstro Você é um animal Porque a sociedade Quer uma resposta Nós queremos uma resposta Convido a todos vocês Motoristas por aplicativos Agora Vamos pra porta da Secretaria de Segurança Pública Vamos parar essa cidade hoje Pra o governador Rui Costa Sair do gabinete O secretário Maurício Pérez Barbosa Entregar a nossa delegacia especializada Apresentar os assassinos De José Henrique Os assassinos de Inês E desses quatro Pra que ninguém Pra que ninguém mais Venha morrer Porque o senhor governador Tá no palácio Tá cheio de segurança O secretário de segurança pública Então eu acho que nunca morou Em comunidade Nunca viveu ali Nunca passou por uma Então os senhores Tem que apresentar à sociedade agora A solução Não tem acordo Queremos os bandidos Que mataram os trabalhadores agora Vamos pra porta da Secretaria Convido os 28 mil trabalhadores Vamos parar essa cidade O governador tem a obrigação Assim como o secretário tem De apresentar esses monstros E começar a dar solução Junto com as empresas Convido você Vamos pra cima Poderia ser vocês Estamos lá agora Vamos